Quando Jesus peregrinava pelo mundo, o jumentinho era sua condução. Porém o mestre não perdia um segundo, pra dar exemplo de amor e compreensão. Um certo dia ao passar pelo caminho, que margeaba o lamaçal de uma ribeira, Deixou cair no atoleiro seu burrinho, e foi pedir ajuda a quatro lavadeiras. Elas negaram então, o mestre disse assim, para a mulher serviço nunca vai ter fim. Elas negaram então, o mestre disse assim, para a mulher serviço nunca vai ter fim. Logo adiante, bem na beira de um caminho, numa ventinha onde os homens se reuniam. Enquanto alguns tomavam pinga num cantinho, no outro canto outro jogava e não vivia. Porém o mestre dirigiu seus jogadores, pedindo ajuda pra salvar seu jumentinho. Porém não teve entre os quatro senhores, nem pelo menos simples gestos de carinho. Então Jesus falou assim na despedida, quem é de jogo nunca vencerá na vida. Então Jesus falou assim na despedida, quem é de jogo nunca vencerá na vida. E os cachaceiros percebendo o assunto, se ofereceram a Jesus por verdadeiro. Foram dizendo, meu senhor, iremos juntos, que o seu burrinho vai sair do atoleiro. Jesus que é todo poderoso, vem por dia, irá sozinho o seu burrinho e ir embora. Mas só fez isso com total sabedoria, para dizer aos cachaceiros nesta hora. Mesmo não tendo dinheiro pra pagar, parapingo, supinga, nunca vai faltar. Mesmo não tendo dinheiro pra pagar, parapingo, supinga, nunca vai faltar.